Olá, meus amigos servos aprendizes, assim como eu, tudo bem com vocês? Nós vamos começar um estudo, a partir de hoje, muito interessante. E se o estudo é bíblico, vamos falar dela, né? Da Bíblia. Como será que ela chegou nesse formato? Será que ela caiu assim do céu? Já toda encadernadinha, bonitinha. Vamos ver juntos? Vamos lá, roda a vinheta. O que é a vinheta? Passamos confusão com os escritos bíblicos, colocando, então, eles em xeque e a sua confiabilidade. A confiabilidade das escrituras em xeque e, consequentemente, a sua viracidade, dizendo coisas que ela não diz. É preciso, então, aprender e conhecer a coerência que se deu de Gênesis a Apocalipse dentro das escrituras, obviamente. É dentro dessa coerência que estabelece-se dentro do cristianismo diversas doutrinas que nós, que somos cristãos, devemos aprender. E onde a gente aprende? Lendo as escrituras. E aprendendo, termos sempre em nossa mente e no nosso coração. Lembrando que doutrina não é algo exclusivo das escrituras. Tem doutrina dentro do direito, doutrinas em outras disciplinas. Doutrina, a palavra doutrina, nada mais é que um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas ou ensinadas. Dentro dos estudos, nós passaremos das escrituras sagradas, depois vamos para a trindade, quem é Deus, os decretos de Deus, criação, enfim. Enfim, muita coisa aí a gente vai passar juntos. Espero que você esteja aqui junto comigo e não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e se inscrever no canal. Mas e antes das escrituras, como que Deus se revelou ao homem? Como que Deus se revela ao homem? Vou colocar algumas passagens bíblicas aí na tela. Vamos ver, então, como já desde muito tempo, desde a criação, que Deus já se revela para o ser humano. Romanos 1, 20 Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Salmos 19, 1, 4 Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e a noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Bom, os textos que nós lemos aí dizem que Deus se revelou ao homem através já da sua natureza, pelas obras da sua própria criação. Mas também, além disso, ele se revelou através da consciência do homem. Porque todo homem tem consciência da lei moral, aquilo que é certo ou errado. Acompanha comigo aí, Romanos 2, versos 14 a 16. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Com tudo isso que lemos, já torna o homem tão indesculpável, mesmo que nunca tenha ouvido o evangelho. Se ele não reconhece a existência de Deus pelo simples fato da criação e da sua consciência, ele é indesculpável já no último dia. E por quais motivos, então, para se revelar através das escrituras, já que tinha a criação e também a consciência do homem. Chegamos a algumas conclusões e alguns motivos. O primeiro dele é declarar a sua vontade de forma escrita ao povo eleito, as suas bênçãos também e as suas promessas. O segundo motivo também é a melhor forma de se preservar ou propagar a verdade. Imagina hoje, no tempo que nós vivemos de fake news, como iria se tornar o cristianismo e as palavras que Cristo falou. Imagina se não tivesse isso sido escrito e redigido há muitos anos. Isaías 38, acompanhem comigo. Vai, pois escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve um livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Aí está, desde Isaías lá, era o meio mais seguro de se preservar o ensino através das coisas escritas. E terceiro motivo também é preparar a igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e armar também nós mesmos contra nós, primeiramente, e também contra o mal. É interessante também a gente entender que no Antigo Testamento, Deus estabelece ali uma aliança com o homem na criação. Estabelece um pacto, vamos dizer, um contrato com todas as suas cláusulas por escrito, né? Nos Dez Mandamentos deixa isso gravado, esse pacto, esse contrato ali em Deuteronômio. Agora, na nova aliança também, com Jesus Cristo, uma nova escritura, um novo contrato, aí o Novo Testamento. Muitos novos que chegam, ou até pessoas curiosas perguntam, Ah, mas quem foi o autor da Bíblia, né? Foi escrito por homens, mas por que esses escritos? Quem é realmente o autor da Bíblia, né? Acompanhe aí comigo no texto, vamos ver o que a própria Bíblia diz a respeito. Segundo Timóteo 3,16 Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Notem comigo, a palavra grega aqui traduzida por inspirada é teopneutos, com TH de teo, que é Deus no grego. Pneutos, sopro, vento, ou seja, teopneutos, soprada por Deus. Ou seja, ele está dizendo que toda a escritura, ele está falando do Antigo Testamento, porque até aqui ele não tinha o Novo Testamento. Toda a escritura é soprada por Deus. Por isso que é muito perigoso dizer que o Antigo Testamento tem partes que não é inspirada e não serve mais para nada. Dizendo isso, a gente está indo contra o que a própria escritura testifica dela mesmo. Vamos ver com relação ao Novo Testamento, segundo Pedro 3,16. Pedro falando dos escritos de Paulo. Ou seja, Pedro já está incluindo os escritos de Paulo como sendo parte das escrituras inspiradas ou sopradas por Deus, no mesmo pé de igualdade, os escritos de Paulo já com o Antigo Testamento, que já era a palavra de Deus, inspirada por Deus. Interessante que os apóstolos sabiam que eles estavam escrevendo a palavra de Deus. Além de citar o Antigo Testamento para embasar os seus ensinos, Paulo ordena já que lesse essas cartas que ele estava escrevendo nos cultos. Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 5, verso 27. Lê comigo aí, ó. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Colossenses 4,16. Apocalipse 1,16. João também sabe que estava escrevendo as escrituras. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. 1 Timóteo 4,13. Paulo diz, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. E uma coisa que nós temos que defender como cristãos protestantes, que a Bíblia é infalível, ela é inerrante. E como que eu tenho certeza disso? Nós vamos ver Jesus, o que ele falava das escrituras. Jesus dizendo em Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O próprio Jesus ainda continua em João 10,35. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar. Jesus ainda em João 17,17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, nós vimos aqui que Jesus apoiava seus argumentos também, tudo no Antigo Testamento. Ele sempre dizia, está escrito, está escrito. Pelo que vemos aqui então, a Bíblia pode falhar? Ela pode conter erros? Não, né? Bom, caminhando, então já vimos que ela é a palavra de Deus, ela é inspirada e soprada por ele, e também ela é infalível. Mas como então esses livros, todos esses livros, foram reunidos tudo num só? Como se deu então a chamada canonicidade da Bíblia? Como se deu o cânon bíblico? Sabemos que nessa Bíblia judaico-cristão, o cânon bíblico judaico-cristão, temos 66 livros, né? Mas como que surgiu? Como que se deu esse cânon bíblico, né? Ele não caiu do céu dessa forma, correto? Você tem alguma ideia aí? Vamos lá então. A palavra Bíblia vem da palavra grega Biblos, que significa livro. Obviamente porque é uma coleção de livros, esses 66 livros eram livros separados. E cânon, vem da palavra grega cânon, com K, que significa vara de medir ou norma. Então quer dizer que é a nossa normativa. Os 66 livros é a nossa vara de medir, ou a trena da igreja. E por que se fez necessário ter então esse cânon ou essa vara de medir? A partir do século II, ou seja, 200 anos depois de Cristo, não existia ainda o cânon, né? Mas porém começa a surgir então alguns cristãos hereges, até como nós temos hoje. E aí eles escreviam seus próprios livros, suas próprias cartas, reivindicando a autoridade apostólica. E eles pegavam e distribuíam isso para as igrejas. Mas analisando essas cartas, esses textos, as igrejas viam que esses conteúdos não batiam com o que os verdadeiros apóstolos tinham já deixado escrito, né? Agora, e a igreja ainda continuou sem o cânon estabelecido até o século IV, ou seja, por volta até de 400 anos depois de Cristo, ainda não tinha o cânon bíblico estabelecido. Até então eles achavam que não tinha necessidade de estabelecer esse cânon, mesmo com aquele surgimento daqueles primeiros cristãos hereges, né? Mas até que surgiu um caboclo que conseguiu piorar a situação, chamado Marcião, que publicou então o seu próprio cânon, a sua própria Bíblia. Ele era tão herége que ele pregava coisas do tipo assim, ó, que o Deus do Antigo Testamento, ali que a gente conhece, não era o Deus Supremo, e sim um ser intitulado de Demiurgo, é um termo que é usado pela filosofia grega para designar o ser que rege, mas não é o Supremo. É tipo como se fosse um administrador com mãos de ferro, assim, sabe? Um ditador, aquele Deus do Antigo Testamento que nós sabemos. Marcião pregava isso. E que Cristo, então, veio para revelar o verdadeiro e bonzinho Deus, e libertar-nos desse Deus inferior. Então ele excluiu tudo o que ligava Jesus a Javé. que Javé é o nome de Deus próprio, né, ou Iavé, o Deus Supremo. Então tudo que ligava Jesus a Javé, ele excluiu. Então ele publica esse cânon com essas deturpações todas, com esses textos bíblicos todos alterados. Aí a igreja, então, acorda, né, e fala, opa, o negócio está ficando grave. Então nós precisamos estabelecer o que é verdadeiro e o que é falso. Então aí precisavam se reunir e decidir quais seriam as marcas da canonicidade. Como então ia resolver o que iria ou não para o cano, né? Quais seriam os critérios? E nessas reuniões utilizaram três critérios ou três marcas. Primeiro critério, que aquela carta deveria ser escrita por um apóstolo ou sob um aval de um apóstolo. Por exemplo, Lucas. Lucas não era apóstolo, mas ele estava sob a tutela de Paulo. Marcos também é a mesma coisa. Não era apóstolo, mas estava sob a tutela de Pedro. O segundo critério é a receptividade dessas cartas pela igreja primitiva. Lembrando que essas cartas, então, eram circulares, né? Elas eram recebidas em várias igrejas como parte de Deus. Se aquelas cartas, como Pedro disse lá, como acabamos de ler em Pedro 2, 2 Pedro 3, verso 16, que aquelas cartas eram escrituras sagradas, ou seja, se elas foram recebidas sem nenhuma objeção por todas as igrejas. Então essa marca precisava ter. Se as igrejas, todas elas, já tinham recebido aquela carta como parte de Deus. E a terceira marca, e a que mais gerou controvérsia, é se existia compatibilidade de doutrina entre os escritos. De Gênesis Apocalipse, uma coisa não podia desfazer a outra. Ela deve haver uma harmonia entre o resto. Aquele livro tem que fazer harmonia com o resto das escrituras. Recapitulando aí, as três marcas para fazer parte do canão bíblico. Escrita por um apóstolo ou sob aval de um. Ser recebido unanimemente como palavra de Deus pela igreja primitiva. E ter harmonia doutrinária com o restante das escrituras. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Esse é o canão bíblico católico romano. Uma bíblia muito boa, chama Bíblia de Jerusalém. uso muito dos meus estudos, tem uma tradução muito boa. Só que ela tem sete livros a mais. E por que ela tem sete livros a mais? Até o ano de 1500, a bíblia era uma só. Era só essa aqui de 66 livros. Até que no ano de 1517, floresce a reforma protestante. Que bateu de contra com os ensinos do papo e da igreja. Que aí surge o movimento do solo à escritura. Ou somente as escrituras. E que a igreja não teria mais autoridade que as escrituras. Então, de 1545 a 1563, a igreja então convoca o concílio. Chamado concílio de Trento. Concílio de Trento. Onde então incluíram mais sete livros chamados, conhecidos também como Apócrifos. Que é o livro de Tobias, Judite, I e II Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Então, só após esse período que esses sete livros entrou na bíblia católica romana. E por que eles incluíram? Incluíram para defender algumas de suas doutrinas. Tal como purgatório, oração pelos santos e entre outras coisas. Qual que é o grande problema do catolicismo romano? Defende que já que é a igreja que definiu o cano. Então, a bíblia estaria debaixo da autoridade da igreja. A igreja estaria acima da bíblia porque foi a igreja que definiu o cano. E a reforma protestante confronta esse ensino. O que a reforma protestante alega? Que a autoridade das escrituras não depende do testemunho humano. Afinal, quem que testifica a bíblia? Quem que assina a bíblia? Seu próprio autor. Vamos ver o que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Edificado pelos apóstolos e profetas, aonde? Nos escritos deles. Através da onde? Das escrituras. Não da igreja. Para defender isso, sobre que a igreja tem maior autoridade que as escrituras, utilizam Mateus 16, verso 18. Quando Jesus então fala, tu és Pedro, como sendo a pedra da igreja, fundamental ali. Então quer dizer que Jesus dá autoridade a Pedro, que daí então existe a sucessão apostólica, sendo Pedro o primeiro papa. Então, segundo a doutrina católica, Pedro estaria acima das escrituras. Vamos ver o que diz as próprias escrituras a respeito disso. Primeiro, Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Ou seja, a igreja não inventou a palavra de Deus, ela somente recebeu, ela só reuniu o que já era a palavra de Deus. Até porque ela já era aceita como palavra de Deus na igreja primitiva. Então, acho que isso aqui fica bem claro, que as escrituras estão acima de qualquer autoridade humana e da igreja. Algumas coisas que a gente tem que considerar, ou alguns argumentos bem racionais, que a Bíblia é a palavra de Deus e não apenas contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus. E quais são esses argumentos? A Bíblia é eficaz em mudar vidas. Nenhum outro livro é capaz de tanta mudança de vidas como ela. Outra coisa, ela tem harmonia de todas as suas partes. Se você estudar certinho, você vê que ela harmoniza tudo. Ela atinge também seu alvo, que é dar glória a Deus. Outra coisa, ela é a revelação de como o homem pode ser salvo. Por outro meio nenhum, o homem não consegue a total revelação de como ele pode ser salvo. Também outras coisas, alguns argumentos que a gente apoia, que ela é a palavra de Deus, pelos cumprimentos das profecias que nela foram escritas. E também, apesar de todas as guerras e ataques que ela sofreu, ela permaneceu. Ela suportou tudo isso. Tudo isso. Também dentro da arqueologia, há uma veracidade e uma comprovação que nenhum outro escrito antigo possui. Numerosos manuscritos que temos até hoje, encontrados pela arqueologia, tanto do Antigo e do Novo Testamento, é o livro antigo que mais tem comprovação arqueológica. Depois vou indicar um livro para vocês aí, no card para vocês, do Rodrigo Silva, a respeito da arqueologia. O que os arqueólogos já encontraram da Bíblia. E também um outro argumento que é muito válido, que é o livro mais lido, mais traduzido e mais crido do mundo. Agora, tem um ponto complicado que as pessoas pensam que as escrituras, cada um faz a sua interpretação. Coisas mirabolantes, coisa que vem de uma forma sobrenatural. E aí falam assim, nossa Tor, mas tem tanta placa de igreja, cada um vê o texto bíblico de uma forma. Seria bom um homem, ou tipo um papa mesmo, que falava o que era certo e o que era errado. Eu sinto lhe informar, mas a Bíblia não é interpretada por vontade própria. Ela não obedece a interpretação do seu intérprete. Um texto bíblico possui o significado próprio e ele está acessível aos intérpretes. Para isso tem que usar as técnicas de interpretação. Ninguém dá significado ao texto bíblico, e sim recebe o significado que ele dá. O intérprete que está lendo, ele não pode achar significado conforme a sua própria vontade ou suposta revelação. O Deus é o autor e deseja que aquilo que ele está dizendo seja encontrado. Existe um processo interpretativo que desde o Antigo Testamento você tem que ir levando até o Novo Testamento. Ninguém precisa, você não precisa de uma experiência, subir lá no céu para entender a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, a Bíblia, ela é simples falando com pessoas simples. Desde o Antigo Testamento ela era lida de forma simples. Ela tinha um sentido e ninguém alterava esse sentido. Neemias 8, verso 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Aos bereianos em Atos 17, 11. Eles conferiam tudo. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a Palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, as Escrituras interpretam as Escrituras. Não dê significado falando que para mim foi dado desse jeito, que é mentira. Não é assim. Existe um processo. O texto foi escrito para aquela situação, para aquela intenção e não há dupla ou tripla ou interpretação infinita. Bom, outra coisa. E as Escrituras para a Igreja, ela é suficiente? Sim, ela é suficiente. Muitos acham que as Escrituras não é suficiente. Mas vamos retomar aqui a leitura bíblica em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 16 e 17. Diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, tudo que o cristão precisa para a sua caminhada está aqui nas Escrituras. Ele não precisa de mais nada. Isso, então, é o que bradou lá na Reforma Protestante. Sola Escritura ou somente as Escrituras. Então, ela é suficiente para a Igreja Cristã. Ela não precisa de mais nenhuma nova revelação. O que foi revelado por Deus está aqui. Agora, eu quero que você anote aí, ou pesquise mais depois, algumas curiosidades. Por exemplo, você imagina a Bíblia escrita toda sem divisão de capítulos e versículos. Ela já era assim. Ela foi assim um dia. Sonha no ano de 1200 que um arcebispo de Cantuária, Inglaterra, chamado Stephen Langdon, Ele dividiu, então, em capítulos os livros, para facilitar já um pouco a leitura. E em versículos só foi em 1551. Foi uma família de escribas judeus, família bem Asher. Eles já separaram, então, já em versículos. E o Novo Testamento, o Robert Stephanos, um impressor de Paris, em 1551, Ele colocou os versículos no Novo Testamento. Lembrando que tudo isso ainda, esses facilitadores de capítulo e versículo, a Bíblia ainda era tudo hebraico e latim. A primeira Bíblia em inglês a ter divisões entre versículo e capítulo foi a Bíblia de Genebra. Essa que eu tenho em mãos aqui. Lógico que ela não é em inglês, é em português. Mas essa foi a primeira Bíblia com versículos e capítulos em inglês. Bíblia de Genebra, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Em capítulos e versículos não tem nada de misticismo. Ah, em capítulo 12, verso 7 e tal. Falou no 7. Foi para facilitar a leitura e o estudo. Mais nada. Tá bom? Eu espero que tenha gostado muito. Deixe seu like, inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Tá bom? Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.